As forças de segurança em Adem, sul do Iêmen, foram alvo de ataques nesta quinta-feira. Vários policiais morreram e muitos foram feridos. Rebeldes utis afirmaram que usaram um míssel e um drone contra o quartel da polícia em Al-Jalá, 20 quilômetros a oeste de Adem. O general Munir Al-Yafi está entre as vítimas fatais, informaram fontes das forças de segurança. Poucos minutos antes, um atentado suicida com carro-bomba foi executado na entrada do quartel general, localizado no bairro Sheikh Otman, centro de Adem. A ação foi atribuída pelas autoridades aos jihadistas. Os ataques aconteceram após um período de relativa calma em Adem. O último atentado suicida havia sido registrado em 24 de julho. Nos últimos anos, Adem, capital provisória do governo iemenita após a tomada de Sana'a pelos rebeldes utis, foi palco de vários atentados que mataram centenas de pessoas.